Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia para o canal JTF Aulas e hoje eu estou aqui num lugar um pouquinho diferente, diferente do estúdio. Depois de muito tempo estamos indo fazer uma viagem aqui ó, nos Estados Unidos, vamos pra Cincinnati, depois Lexington, vamos visitar Pickett Press, encontrar com Scott Belk, fazer um tour pela fábrica da Pickett Press, visitar a universidade que eu estudei, provavelmente também na Universidade de Cincinnati, vamos fazer um tourzinho, eu vou colocando aqui um pouquinho do que a gente tem feito lá, trazer um pouquinho mais de informação aqui para o canal. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti